Boa tarde, pessoal. Temos um convite? Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, já prontos para a festa de São Nicolau. A partir de sábado termiremos o leilão e domingo a nossa festa tradicional. E estão convidando o povo a participar da nossa festa. Estamos animados e já estão praticamente preparados já. O pessoal chegar e vir almoçar com nós aqui no domingo. E aí? Boa tarde, Jorge Torino. Boa tarde a todos os ouvintes. Estão assistindo nós aí pelo site Você e Região. Estamos passando aí para convidar vocês aí para sábado, dia 2, né? Leilão de gado. Sábado já. E é isso. No sábado a partir das 2 horas da tarde, leilão de gado, carneiro, né? Ao domingo, a partir das 9h30, saída da cavalgada. Meio dia almoço. Lembrando que esse ano o churrasco nosso é só carne alcatra. Só alcatra sem osso, né? Então todo mundo vai pegar um churrasco padrão. Após o almoço, show de prêmios, né? Serão mais de 60 mil reais de premiação. E depois, logo após, Isaí Siqueira e banda, né? Showzinho para nós. É, certo. Leilão, as expectativas são boas. São graças a Deus. Choveu bastante, ultimamente está chovendo muito, quem é o gado, mas agora cessou, né? E acreditamos que vai ficar talvez um pouquinho mais nublado, né? Mas vai estar bom. Se Deus quiser, a festa vai correr normal. E estamos aí, preparados. O pessoal pode vir, pode conferir a festa que vai estar animada. A festa do Padroeiro. São Nicolau. E aí, Eduardo? Mais alguma coisa que você quiser apresentar? Só convidar o pessoal de toda a região. Pode vir, que nós estamos se preparando com estrutura, com segurança, tudo. Pode vir participar, pode vir festar com a gente, beleza? Valeu. Alguma coisa a mais? Só agradeço o pessoal que foi vir na festa, né? Então a gente está aí, está preparadinho. Como toda a vida, a nossa festa sempre tem uma festa boa, né? E estamos preparando cada vez melhor para recepcionar o povo, cada vez melhor. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. E sucesso para vocês. Obrigado. Valeu.